Vamos começar aí Vamos começar não, continuar aí A bagaceira Essa música tá no nosso primeiro CD aí Aê Descansando aí o corpo Aproveita a pausa aí Aproveita a pausa aí Agradecer a todos vocês presentes aí Essa molecada tipo andando aí Esses 3 metros quase 4 tonas aí Vamos curtir aí Na paz METO 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 E aí E aí Eu queria pedir desculpa aí pra cá, garota que eu dei, velho Eu queria pedir a música mesmo Quem conhece o nosso som Quem conhece o nosso som, saca aí E quem não conhece, é bom adquirir nosso CD aí pra prestar atenção nos nossos erros A banda que erra pra caralho Eu queria pedir desculpa aí pra caralho Eu queria pedir desculpa aí pra caralho